Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, já estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2, no Manda Carreira, e vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, no vídeo anterior aí, me recomendaram o Barcelona B né, jogadores lá são jovens e baratos né, disseram, mas vamos ver então, vamos ver, vamos ver, eu preciso de jogadores com menos de 600 mil, quem não sabe aí tem uma regra, tem um critério né, que eu não posso contratar jogadores com menos de, com mais de 660 mil, então, vamos ver, bom, por enquanto aqui só tem um goleiro, não precisa de goleiro, vamos ver, não gente, não é barato, não é, só tem esse cara aqui ó, mas não, é inútil comprar meio campo agora, sendo que todos, meus meio campo são de overhaul 70 pra cima né, sendo que ainda vou ter que oferecer mais ainda cara, então, galera, não dá, sinto muito, mas, não dá mano, então vamos lá, permanecer só com essas contratações mesmo, não tem jogadores livres né cara, será que eu posso dar uma olhada nos jogadores livres, vamos dar uma olhada mano, isso, tem uns jogadores aqui, mas, nada de, cara, tem orelhando aqui velho, mas ele é muito ruim, no pez ele é bonzão evoluído velho, é, os caras são, são meio ruim né velho, tem isso aqui, mas é meio campo, precisava mesmo de um centroavante agora, lateral, mas nem isso tem né, velho, vamos lá então, bagulho, então, vamos jogar aqui, nossa, que liga até ser campeão mesmo, aqui nos resta agora né cara, não sei se você tá muito perto de acabar, não tô ligado no calendário aqui, agosto de 2015, esse mês é o último né, é o que, eu, só tem esse jogo só, esse mês, depois de setembro, mais três, depois mais três, provavelmente faltam mais quatro vídeos para acabar, deixa eu ver, faltam um, faltam três vídeos galera, três vídeos para acabar, essa aqui é ligue mano, se a gente for campeão a gente vai ganhar uma experiência do caramba, vai para a inglaterra, beleza, ou não vai para a itália, sei lá, qualquer liga boa, e também não tenho prestes de ir para, para inglaterra agora, já que ele tira o futebol, seria maneiro se fosse, ah sei lá, pelo menos se fosse para a segunda divisão, esse é da hora, vamos lá, a arma em, a guisão da pega mano, tem dia que FIFA tá bom, tem dia que FIFA tá ruim, hein, dá para entender não, hein, ele tá limpo, ele não tá empoeirado, ah beleza, amanhã tá bom de novo, quer ver, vamos lá mano, o jogo contra o Shunan Dragons, opa, sem goleiro em, o laço mané, do meio de campo em, o laço mano, que isso em mim, a sagrada é o décimo gol da temporada dele aí ó, tá lá, o laço em mano, o Heiro deu mole né, jogou errado, jogado, pimba, o goleiro voltando desesperadamente, já era, tava contando com o goleiro jogasse errado mesmo, e tá lá mano, 1 a 0, golaço do Min, 1 a 0, ua que jogadinha, só fazer mané, só fazer, não tem jeito, tabelinha do caramba hein velho, já já mostro para vocês que tá no nível lendário né, tem uma galera duvidando aí, que tá no nível lendário né, só fazer, para conseguir dar a volta a dois gols de vantagens, tá lá, tabelinha, sem querer curtir ali né, coisa, apertado R2 para tirar o indicador e acabou tirando o replay, sem querer, nossa cara, deixa o cara sozinho, que gol bizarro hein cara, falar, falar que esse gol foi bizarrão hein, tudo quanto se trata, marcar gol, olha lá gol de cara, não falhou esta, depois de tanto desperdiçar, eu dei mole até a minha recu, eu, você com a zaga velho de pressa e manda a bola, está lá gol de cara, boa que passe por mim, o que fazer garoto, ah, o goleiro pegou mano, o leio demorou sair, senão é bater de cobrimento, olha, espalmou para fora né, viu que não dava, lá em cima no sané, pega, oh, quase que ele conseguiu cabecear, ah, vamos fazer gol, certeza, segurando muito a bola mano, estou dominando o jogo pô, boa, olha aí velho, marcação chata em velho, ahhh, não chutei para o gol velho, para mano, nossa a máquina está chata velho, caraca, fazer um gol só e acho que, pô, pode fazer outro assim mano, está chatona já hein, você não fazia nada cara, pô, acaba o jogo logo, ei pô, Jesus amado hein, beleza, até aí, mais 83 mil, aí ganhamos o nosso rival, Shunan Dragons, equipe do mês, beleza, top 5 transferências cara, Rakitic do Sevilla para o Liverpool, nossa, 14 milhões velho, Eduardo Vargas do Grêmio para o Roma, 13 milhões, 6 milhões, teve o Gracer do Leão para a Juventus, 6 milhões, e Tube do Porto para o Corinthians, olha só mano, 3 milhões, e já o, já o mesmo, do Orlando Pirates para o Olympiacos, 2 milhões e 700, da hora hein, toma, uma, SK10 após vitória, esta para os adeptos, olha só, querendo pegar o dinheiro nada pelo empréstimo, mas não né velho, e não, para comprar mesmo né velho, 2 milhões, ofereceu bem né, mas não pode tirar a nossa camisa 10 da gente não velho, até porque não preciso de dinheiro também agora, porque já acabou a época de transferência, estamos em setembro já né, isso é muito doido, cara não sei se a gente já pode ser campeão já, eu tenho que dar uma olhada na tabela ali para ver como é que está, quantos pontos de diferença que a gente está né cara, bom a gente está com 51 pontos, está com 13 de diferença, faltou 7 jogos mano, mais cedo se for campeão melhor, que sei se eu for campeão já agora cara, não preciso mais jogar aqui, tipo em vídeo tá ligado, eu já faço tudo em off, já deixo para vocês aí, qual time vocês querem que eu jogue e tal, que não vai valer muito a pena não mano, eu quero jogar, eu sei que muita gente não gosta de assistir né, aqui na liga coreana, no canal, então, se a gente fosse campeão aqui já seria uma boa, já terminar a temporada, pelo menos no canal, e jogar em off né, as outras partidas lá, já que vai ser semi inútil né, então vamos ver no que vai dar aí, eu vou jogar contra o Boozinha no parque, espero que dê boa, vamos lá. Vamos lá, agarrando demais, tem esse campeão aqui agora, vamos velho, opa já roubou aqui já, opa, não, normalmente chegamos aqui no parque, é só eliminado, Handyda, né, isso solta bem aqui... foi a mão mesmo, passou tanta coisa ali que eu esqueci, mas no próximo agora sem esquecer agora eu mostro, ó roubou a bola no carrinho, põe o cadastro lá no ângulo e tá lá, uuuh a zero contra o Bujan Park, fora de casa ainda hein, uuuh pega mim, de cabeça, toma, doblete hein véi, que isso, mim tá ligando demais, esse garoto, é bom demais hein véi, tá lá, dois, ah zero gol do mim de cabeça agora, ó Ridu, agora ajudou o bacana hein, ah demorou demais não é fácil tocar mano, como assim Ridu, não entendi o que tu quis fazer ali, maluco demais, mas tá com delay mano, os movimentos, tô driblando não vai, tocando não vai, tocando não vai, tocando não vai, tocando não vai pô, uuuh, ó o mim, hat trick, que isso hein garoto, e passe do Leo também, profundidade tá lá, golaço, mim hat trick, primeiro hat trick dele aqui no time, décimo terceiro gol dele na temporada mano, sensacional o mim, acho que foi o melhor jogador do time nessa temporada aí mano, certeza, jogou demais, ele, o Guki e o Leo, sem dúvida, jogaram demais, que isso rapaz, galera tirei o Guki né, colocar o Ores aí, meio cansadinho já, vou ver se pode fazer alguma diferença né, o Ores jogou bem cara, a torcida Havaia, tamo ganhando né, por isso que estamos ganhando demais, se a gente tivesse perdendo ou empatado, não seria tanto Havaia assim, se a gente tivesse perdendo de dois gols de diferença, Havaia ser, acho que talvez nem ser Havaia né, mas como a gente tá ganhando, boa, passe pro Leo, peito mané, muito bom mesmo, sai zagueiro, toma, toma, na trave velho, ah, é difícil hein Leo, ae mano, terminou, 3 a 0, hat trick do Min, oh, nossa mãe, Min imparável hein, o campeão está encontrado, este é um dos jogos de consagração dos vencedores, será que vai ser campeão cara, ele já saiu, Min tirou 10, nossa mereceu mesmo hein, só não evoluiu né, a gente tá aí, mais 50, após uma recente melhora do estádio, o clube decidiu colocar os antigos anúncios e outros objetos no estádio, à venda em leilão, através do site do Jambu, que surpreendentemente, foi um enorme sucesso, beleza, ganhou mais de 80 mil aí, na conta, 5 vitórias seguidas, agora que a máquina vai apelar de vez mesmo, que eles apelam quando tá com 5 vitórias seguidas mano, sempre foi assim, agora vai voltar pra empatar ou pra perder né velho, eu não sei, mas vamos lá então velho, já aconteceu contra o Jeju aqui, último jogo do vídeo pra gente terminar, vamos lá então, jogador destaque dele, expressão brasileiro né, Pedro Junior mano, um centro avante, camisa 10, beleza, Ah é o time do SK né, lembrei, JNQEN começou num desafio muito bem jogado, lembras-te-me? Olha, esperamos que o jogo hoje produza exibições da mesma qualidade destas próximas vídeos E gritem todos comigo! Gol! Ah! Outro, mano! Que isso, cara! Caramba, é! Alçada, cara! Vamos tomar, com certeza! Falei! Estão querendo mesmo, pra me afundar isso aí, cara! Pra me afundar mesmo! Falei, cara! 5 vitórias seguidas, os caras vão apelar! Essa bicha! Ó, o flat de cabeça! Mão trocada, pegou, velho! Falta! Ah! Ainda falta, né? Falei lá, fiz a mesma coisa e foi falta! Aqui, pra mim, não é! Tá certo! Esse gol não teve nem como, velho! Foi só, pimba, pimba e como! Um passe ali, que... De onde eu não tenho visão, né? Atrás da barreira! Perdeu a posse de bala! Que duro! Ah! Caô! Esse gol já provou que... Não vou conseguir fazer nada hoje! É script! Tá programado já que eu não vou fazer nada! Essa é a única jogada que tem como quebrar o script da máquina, velho! Aqui, aqui não passará! Era gol claro ali! Chutei certo, sim! Viu? Mais uma prova aí! Que é script já, velho! Não vou conseguir fazer nada! Esse jogo! Mas vamos tentar! Tem que ter algum jeito de quebrar o script do jogo, mano! Impossível! Como se fosse um estudo do jogo, velho! Ai! O goleiro nunca... nunca avança, velho! Como assim? Aí acontece um monte de coisa bizarra, velho! E depois de ver se um jogo dele, você falar que não tem script, velho! É muita sacanagem! É muita... Só um cego pra falar que isso aqui não é script, velho! Então visa activities as cabeças para场. Se programa, obrigada, obrigada. Oh cara... Não soube aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Apenas a acessar o jogo em um ataque de golpes. Apenas a acessar o jogo em um partido minuto. Elfim! O jogo em um jogo em uma empresa em um partido minuto. Os golpes podem nos jogar em um jogo em um ataque lamento em um partido minuto. nada não é do rira pra caramba essa máquina é muito bom é marca muito bom gostei da sua atitude ver a redução satisfeita gota no nível nadar nem vou mostrar mano ele vou mostrar e graça que duvidando aí está onde eu andar aqui não me faz raiva cara guarde fazer raiva mano só acho que a gente é campeão já e tal se fosse um jogo decisivo jogo de copa cara na moral por impressionante contávamos contigo para qualificar para os playoff estamos felizes por até agora está superar a nossa expectativa será que vai ter que disputar essa playoff mesmo mas então é isso agora espero que vocês têm gostado não esqueça o like seu favorito mano queria mandar um salve um abraço especial e para o igor né que ele pediu lá para mandar pra ele no próximo episódio de fifa mano no facebook tá aí mano você está salvo beleza então isso nossa primeira derrota aí mas um golaço meio de campo compensação também e é isso galera valeu falou até a próxima até amanhã talvez eu vou trazer a companhia confederações para vocês aqui meio dia galera meio dia esteja aqui no canal meio dia vai ser um vídeo muito insano beleza mas então é isso valeu falou até a próxima fui